Ok, ok, boa noite São Paulo, boa noite Brasil. Aliás, uma boa noite pra você que é brasileiro, tá no Brasil agora. Suspenderam a greve dos caminhoneiros. Acabou de sair a notícia, hein? Suspensa a greve dos caminhoneiros por 15 dias. Agora 21 horas, 30 minutos, TV Fama ao vivo, bombando. Bomba número 1. Comentarista famoso, apresentador famoso de televisão. Barra, a Bruna Marquezine no Mundial da Rússia. Veja também, casamento do Carlos Alberto de Nóbrega ao vivo, hoje no TV Fama. Exclusivo, você vai ver Carlos Alberto de Nóbrega casando ao vivo. E agora aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama. Ellen Roche foi um ponto final no namoro com o nutricionista. O que aconteceu? Uma sentada, uma sentada de fé. Jojo Toddynho anuncia que agora é mulher casada. E dá uma canseira no maridão todos os dias. E dá uma canozinho que eu tô muito quente. Eliana revela que teve medo de morrer na gravidez de risco e deixou até testamento. Ok, ok, agora o giro dos famosos. Ó, o TV Fama tem daqui a pouco o casamento ao vivo do Carlos Alberto de Nóbrega. Você vai ver a noiva, o casamento, os convidados, quem será o padre, todo mundo ao vivo, hein? E agora o Caisar trazendo a família, os pais para o Brasil. Mas ele pede, quanto ele quer, Fábio Martinho? Quatrocentos mil reais. Meu Deus. E veja também, cantora famosa está com a cabeça azul. Kate Perry e seus 50 tons de cabelo. Sim, a canteira que não gosta de ficar com a mesma cara de sempre mudou mais uma vez a cor das madeixas. Agora vamos de roxo. Ou seria um outro tipo de azul. Enfim, ela já foi loira, laranja, milaz, ruiva, rosa. Ela pode ser qualquer coisa. Ela é Kate Perry. Maria Carey postou esse vídeo jogando ping-pong ao lado do seu namorado, Brian Tanaka. Na legenda da foto, ela escreveu, Esse não é o meu jogo. Vale lembrar que a cantora pediu o rapaz em casamento e o enlace deve acontecer ainda esse ano. Esse jogo do amor, a cantora manda bem. Isis Valverde já escolheu o local de seu casamento, que será no dia 10 de junho. Trata-se de Guaratiba, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Entre as madrinhas estão Vanessa Giacomo e Carol Sampaio. A atriz está grávida de seu primeiro filho com André Rezende. Com certeza será uma noiva mais do que linda. O sonho de trazer a família da Síria para o Brasil ainda está longe. Caizar, segundo colocado do BBB18, usou sua rede social para agradecer a vaquinha que os seus fãs estão mobilizando para arrecadarem 400 mil reais para então trazer a família do refugiado. Sem vergonha nenhuma, ele aceitou e agradeceu. Vou falar que a minha resposta, seja que Deus quiser, seja que vocês quiserem, seja que o Brasil quiser, meus fãs, todo mundo que quer me apoiar. E para minha família, cara, e para mim, para você, para o Brasil, tá, eu vou falar, eu vou aceitar, tá bom? Eu vou aceitar mesmo. Sim, eu aceito a ajuda de vocês, cara. A ajuda é sempre bem-vindo, sabe? E de vocês ainda, melhor ainda. Eu não choro, tá, difícil chorar. Me seguro muito, grito só. Pessoal, vocês que vão realizar meu sonho, na verdade. Apoio de vocês, ajudo de vocês e tudo de vocês, é esse que vai realizar meu sonho. O produtor de cinema, Harvard Weston, acusado de abuso sexual, estupro por várias atrizes de Hollywood, deverá se entregar à polícia de Manhattan, em Nova York, na próxima sexta-feira. Apesar de ao menos 75 mulheres alegarem terem sido abusadas por ele, Harvard está sendo acusado após uma das vítimas, Lúcia Evans, afirmar que em 2004, o produtor a obrigou a fazer sexo oral. As atrizes como Gwyneth Petrow e Angelina Jolie também fazem parte do time de mulheres de Hollywood que acusam Harvey de assédio. Vale lembrar que até um movimento foi criado, o Time's Up, uma campanha que luta contra o assédio e onde atrizes e atores usaram preto em importantes eventos da indústria como o Globo de Ouro. Ok, ok, essa do Kaysar aí, 400 mil. O pessoal vem de primeira classe para o Brasil, então. Veja agora, a Gleice, a canteã do Big Brother Brasil. Ela está morando num condomínio de luxo. Agora não vai dormir mais na sala. A amizade entre Gleice e Ana Clara sobreviveu ao fim do Big Brother Brasil. Nosso paparazzi flagrou as duas passeando em um shopping no Rio de Janeiro. O papo está bom, hein? As duas conversam e gesticulam bastante. Qual será o assunto? Gleice exibe agora um novo visual. Ela cortou uma franjinha e está super estilosa. E não é só o visual que a grande campeã está mudando. Gleice mudou de endereço também. Ela alugou uma casa de dois andares e três quartos para morar com sua família em um condomínio no centro de Rio Branco, no Acre. Gleice fica nessa casa até a sua ficar pronta. Ela pretende construir uma casa no mesmo bairro, na periferia, para a alegria de sua mãe, Vanuzia. Aliás, o TV Fama esteve lá na casa de Gleice. Acabamos de entrar na casa da Gleice da Marcena. É ela que está lá no Big Brother arrasando. E, ó, estamos ao lado dela, dona Vanuzia, que parece mais a irmã da Gleice, mas não é a mãe. É isso mesmo? Isso mesmo. Sou mãe da Gleice, né? Essa casa que Gleice morou, ela teria dado para uma tia. Ok, ok. Aliás, muito obrigado pela audiência, pela preferência. Bombando. Ontem o TV Fama e agora também, daqui a pouco, casamento do Carlos Alberto de Nóbrega ao vivo. Quem são os convidados, hein? Veja agora. A Isabeli Fontana, ela surpreendeu aparecendo careca. E ela aprontou mais uma que você confere agora. Desta vez, ela mudou o visual para valer. E fala um pouco dessa mudança de visual. Ah, é gostoso, né? Qual mulher que não gosta de mudar, de cortar o cabelo, de pintar, de maquiagens diferentes? Quer fazer uma mulher feliz? Dá um closet para ela enorme, cheio de roupa diferente. A mulher vai ficar muito feliz. E olha, pode ter até peruca. Muita maquiagem. A mulher gosta disso, gente. De se reinventar. Isso é que é gostoso. E você pretende ficar com esse cabelo até quando, mais ou menos? Até ele crescer. Não sei. Não sei. Vamos vendo, né? Eu acabei de cortar, cortei ontem. E tô adorando. Recentemente, a modelo celebrou os 70 anos da revista L, posando para quatro capas diferentes da mesma edição especial da revista. O visual de Isabelle chamou a atenção. Em algumas fotos, ela parece careca. Em outras, com o cabelo bem curtinho. Mas tudo não passou de um truque de maquiagem. Agora me conta, o que foi aquele truque lá da pegadinha que você apareceu careca nos ensaios, que fez o maior sucesso e viralizou? Ah, então, você viu? Então, tem muitas técnicas, né, que a galera faz. Eu achei bem legal, porque quem fez o cabelo foi um cara especialista em cinema. Então, a gente usou uma toca, assim, bem justa. E logo depois, foi fotografado uma modelo careca. E aí, depois, só foi colocado o recorte da careca dela no meu cabelo. Então, ficou muito, muito natural. Um trabalho, assim, divino, assim. Muito bacana. Valeu a pena a experiência. Ah, valeu. Bem gostoso. Eu não vi a hora de cortar todinho o meu cabelo. Ai, que vontade que eu tô. Ei, ok, lá vem a noiva. E daqui a pouco, o casamento ao vivo do Carlos Alberto de Nóbrega. Camila Queiroz vai casar com o Kleber Toledo. E você vai vê-la agora vestida de noiva. Camila Queiroz é capa da Vogue Noiva, edição especial. Para a publicação, ela contou detalhes do casório com o Kleber Toledo, que vai acontecer em agosto, em Jericoacoara, no Ceará. Os dois começaram a namorar durante a novela Eta Mundo Bom, em 2016. Aos 24 anos, ela se diz preparada para a vida de casada. Eu saí de casa aos 14 anos. Já morei em vários países sozinha quando trabalhava como modelo, sem falar direito a língua de nenhum deles. O casal já mora junto no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Os dois saíram do interior de São Paulo. Ela de Ribeirão Preto, ele de Bom Jesus dos Perdões. Nada veio fácil para nós. Temos muito em comum. Nossa educação, nossos valores. Desde já, eles dividem bem as tarefas domésticas. Em casa, Kleber faz faxina e prepara um cachorro quente como ninguém. Ele cozinha muito. A atriz também revelou o motivo de ter escolhido Jericoacoara para a cerimônia de casamento. É que o casal viajou para lá assim que se conheceu. Queremos mostrar Jerico para os amigos e para a família. É um lugar mágico. Temos parentes que nunca andaram de avião. Vai ser muito especial. A noiva vai usar um vestido assinado pela estilista das famosas, Letícia Braunstein. Com os pés na areia, vai ao encontro do futuro marido. Trezentas pessoas foram convidadas para o casamento. Entre os padrinhos famosos estão o autor Valsir Carrasco, os atores Vanessa Giacomo, Joaquim Lopes, Antônia Moraes, Kassia Kis, e o cantor Luan Santana. Camila está ansiosa e já fez uma prova do vestido. As referências vieram da internet. Em princípio, ela planeja usar só um look, mas até lá, tudo pode mudar. Para o grande dia, a atriz tem um sonho, que a Anitta cante na cerimônia. Ela representa o empoderamento feminino e odeia a zona de conforto, assim como eu. Ok, ok, acabou a novela. Todo mundo já sabe. Agora acabou também o namoro da Ellen Roche, que brilhou muito na novela do Vossir Carrasco, hein? Mas o que aconteceu com o namorado nutricionista? Sumiu? Veja! O TV Fama encontrou Ellen Roche no evento em São Paulo e percebeu que a loira estava soltinha, soltinha. Logo, logo, vamos revelar o porquê. Antes, vamos falar do grande sucesso de sua personagem, Suzy, em O Outro Lado do Paraíso. Encontrei a Glória Pires. A Glória, eu perguntei. Glória, você gostou da novela? Eu falei, amei o final da novela. Você gostou? Com certeza. Foi incrível, né? Um final maravilhoso, poético. Com brasileiros todos saindo de casa, quer dizer, indo pra casa, né? Saindo do mercado, saindo do... Todo mundo na frente da televisão. Foi incrível. Foi um momento, assim, muito especial fazer esse personagem, que foi a Suzy, com um núcleo tão maravilhoso que eu estava envolvida, com a direção do Mauro Mendonça, com o Vossir Carrasco mesmo. Uma história muito bacana e divertida também. Também, que é uma história que é... uma história que, né... é uma história dramática, né? É, uma história que dá pano pra manga, porque tem muitas situações, e eu descobri, fazendo esse personagem, o que eu recebi de cartas, cartinhas, cartinhas, que a gente não recebe nem. Cartas, peraí, até caguejei. Cartinhas de cartinha mesmo? Cartinhas, cartas de pessoas que escreviam à mão pra contar a história, e directs no Instagram, Facebook, todas as... Que histórias contavam? Histórias muito parecidas com o que eu vivi, por exemplo, no carnaval, encontrei um casal gay gritando, nós somos suas tigretes, aí eu, ah, que legal, não sei o quê, que bacana. Você não é a diva das gays? É, não, aí eu falei, que legal, mas a gente tem a Suzy. E era um rapaz casado, que estava com uma... a mulher com o marido, e eles tinham uma filhinha. E eles estavam super curtindo. E aí você viu, de fato, existe. Existe, muito amor. Isso foi muito legal, porque a gente não fala só da diferença, né, da opção sexual, mas a gente falou do amor. E isso uniu bastante, apesar de ter sido com comédia, que foi muito mais gostoso. Você faz muito bem comédia, assim como também você faz muito bem drama também. A gente sabe que você está uma atriz sensacional. Obrigada. Por causa disso, renovou o contrato ou não? Olha, estou ótima. Já estou fazendo a quarta temporada da Escolinha. Nossa, é bacana. Isso é ótimo. Mas e, então, quer dizer que renovou o contrato com a Globo? Sim, sim, sim. Está rica. Estou ali, ó. Ellen Rocha estava vivendo um afer com o nutricionista Rogério Oliveira, que a ajudou a perder peso. Os dois estavam juntos há mais de seis meses e parece que desta vez... Fica gostosa, sim. Você precisa arrumar um bofe nutricionista mesmo? Olha só esse cor. Ele ajuda? Estou solteira. Estou solteira. Estou, estou solteira. Você não está mais com bofe? Não vou falar sobre esse assunto. Ok, ok. 22 horas, 1 minuto. Daqui a pouco, ao vivo, o casamento do Carlos Alberto de Nóbrega. A noiva já chegou. Você vai ver já, já. E a Eliana, do SBT, né? Quando ela teve o problema do parto, na gestação, sabe o que ela fez? Olha só o que ela fez, hein? Ela fez um testamento. Ela ficou com medo de morrer. Confira. Eliana revelou para a revista Crescer os detalhes da gravidez de risco enquanto gerava a filha mais nova, Manuela. A apresentadora teve pânico. E um dia antes de dar à luz, pensou que fosse morrer. Fez até um testamento. Eliana disse que por tudo o que passou, a filha é um milagrinho. A artista disse que três meses antes de descobrir a gravidez de Manuela perdeu um outro bebê. A família toda sofreu. A gestação de Manuela trouxe alegria e, ao mesmo tempo, preocupação. Só que aí eu descobri que eu precisava fazer um procedimento chamado cerclagem. Porque o meu útero não ia suportar a gestação. Logo no começo da gravidez, Eliana teve uma forte hemorragia. Ela recebeu a notícia de que teria de passar toda a gestação fazendo repouso. Fiquei cinco meses de repouso absoluto. Então, eu fiquei mais de dois meses dentro de um hospital. E, intercalando, eu ia para a casa da minha mãe, que era do lado do hospital, e ficava no andar de baixo da minha obstetra. Minha obstetra mora no mesmo prédio que a minha mãe. Então, eu só pude sair do hospital porque tinha essa condição. Além dos riscos da gestação, Eliana lembrou que ainda tinha de cuidar de Arthur, o filho mais velho. Mas a sensação que eu tinha do Arthur é que ele tinha o medo de perder a mãe. E não só ele, mas eu também tinha medo de, por algum motivo, porque a questão era grave mesmo, faltar para ele. A apresentadora tinha certeza de que ia morrer um dia antes da filha nascer. Eu fiquei com medo de morrer. Então, eu fiz testamento, eu fiz... Tudo que você pode imaginar, assim, para uma preparação de despedida, eu fiz. Liguei para duas principais amigas e falei, olha, se acontecer alguma coisa, tenho aqui um testamento, o código do meu celular é esse. E eu tive um surto mesmo. Mas o medo passou assim que deu a luz. O parto foi tranquilo e assim que a bebê nasceu, já mamou. Eliana ainda mostrou que a gente, como a gente, tem as mesmas preocupações de qualquer mulher e precisa conviver com a culpa. Eu sinto culpa de ter que, não ter podido ter a licença maternidade, por exemplo. Mas, por outro lado, eu falo, poxa, mas eu consigo ter uns horários mais flexíveis. Então, compensa. Em entrevista ao TVFAM, Eliana aconselhou a apresentadora Sabrina Sato, que passa agora por uma gravidez de risco. A Sabrina sabe tudo já, né? Ela é uma mãe já zelosa, pelo que eu percebi. No primeiro susto, ela já correu para o hospital, já ficou de repouso. Sem dúvida, não há nada mais importante do que a nossa família, do que o nosso filho. Quando a gente está gerando uma criança, é tudo para eles, né? Ok, agora 22 e 5. O DJ, famosíssimo, né? No mundo inteiro, a Loki. Ele vai falar agora sobre o avião que não decolou, deslizou lá na pista, né? Causando pânico dentro do avião. E ele estava lá dentro também. E vai falar por que a namorada dele perdeu o bebê. O DJ Alok é um dos artistas mais prestigiados do Brasil. Recentemente, passou por alguns problemas. Primeiro, no dia 13 de maio, ele e a namorada, Romana Novaes, perderam o bebê após sete semanas de gestação. No dia 20 de maio, o avião com o DJ perdeu o controle em decolagem e saiu da pista em juiz de fora. Logo depois do incidente, ele se manifestou nas redes sociais. Galera, deixa eu decolar aqui. Começa o avião. O TV Fama conversou com a Loki antes de uma premiação em São Paulo e falamos sobre tudo isso e, claro, a música Ocean. A canção foi inspirada na trajetória de uma fã que morreu em decorrência de um câncer aos 12 anos, antes de realizar o sonho de conhecer o mar. Você vê que você foi um dos grandes responsáveis, eu acho, pela popularização do eletrônico no Brasil. Como é que você vê esse título pra você? Foi uma coisa muito natural, sabe? Assim, por mais que, lógico, existem todos os fatores por trás de eu ter acreditado nisso, eu ter encarado isso, eu ter mergulhado de ponta numa parada que, às vezes, era rasa, a gente não sabia, né, até onde poderia ir. Mas eu acho que o mais importante é que a minha música, ela acabou, quebrou as barreiras e sendo mais abrangente. Ela não ficou só segmentada num nicho eletrônico. Então, quando a música, ela vai além, eu consegui só acompanhar ela. Foi mais ou menos por aí, sabe? E a história de Ocean, uma história incrível, na verdade, queria que você resumisse pras pessoas entenderem um pouquinho como você chegou nessa música. A Ocean é uma história, vai dar um fato, aconteceu entre eu e a fã, mas o contexto tudo, a simbologia que eu trouxe na Ocean é o fato de que, se você descobrisse que você tem um mês de vida, quais seriam os seus valores? Eu vejo o Oxa como o eterno, a vida pós-morte, aquele encontro do rio com o oceano, onde todos nós vamos de encontro para o oceano um dia. Recentemente, a Locke passou por situações muito delicadas na sua vida pessoal. Em um intervalo de uma semana, a Locke perdeu o filho que estava com quase dois meses de gestação e sofreu um acidente de avião. É um cara extremamente do bem, é um cara que faz muita coisa boa, é um cara que ajuda muitas pessoas, como é o caso dessa fã também. Você acha que o fato de você, talvez, estar fazendo tanto sucesso assim, pode estar despertando, talvez, de certa forma, nas pessoas um certo tipo de inveja, ou não? Eu acredito muito que, por mais que exista inveja em todos nós, isso não é algo que realmente me atinge, sabe? Porque a inveja nada mais é do que, às vezes, uma falta de confiança em si próprio. Ou é um problema da pessoa e não é em mim. É lógico que eu evito ao máximo expor coisas que poderiam despertar uma inveja gratuita. Mas acontece de uma forma natural, né? Às vezes, até notícias falsas acabam gerando inveja, porque não sou nem eu que estou fazendo aquilo. Mas eu acho que o mais importante é você ter a certeza de que, dependente de que vai ter essa parada, você não pode ser egoísta com as outras pessoas que estão te apoiando, estão felizes por você. Então, eu foco nisso. E a inveja, a pessoa que trabalha nela. Você acha que, talvez, o tanto de pessoas com inveja mesmo, talvez, assim, tem te colocado numa maré que talvez não esteja tão boa, e você, com o seu santo forte, se salvando dessa... Eu acho que, na verdade mesmo, a minha maré nunca esteve tão boa. Porque isso tudo pra mim reflete o tanto que eu sou abençoado de estar passando por isso tudo, e estou aqui. Então, cara, de verdade, eu nunca estive tão feliz na minha vida. Até mesmo no nosso filho também ali, pra mim foi uma experiência profunda, serviu pra muita coisa, e ele vai vir. Ele está vindo, só vai dobrar um pouquinho mais. E eu acho que também o fato de, especificamente no caso do acidente, você recebeu carinho de muitos fãs depois, você viu o quão importante você é pra todo mundo, né? É. Eu tive a certeza de que eu estou no caminho certo. Ok, ok! Agora vamos para o casamento do Carlos Alberto de Nóbrega! Mas antes do casamento, já está tudo pronto. A Lini está lá, né, Fábio Martinho? Então, já vamos falar com ela, direto da festa do casamento do Carlos Alberto de Nóbrega, aqui em São Paulo. Mas antes você vai ver, foi um casamento oficial, assinando a papelada com a noiva. Veja! Carlos Alberto de Nóbrega, agora é um homem casado. Carlos e Renata agora são marido e mulher. Um dos padrinhos foi Rodrigo Faro, lógico. Hoje é um dia muito especial. Esse meu amigo, que é muito mais do que amigo, é um paizão, acabou de entrar para o time, acabou de casar e ele me deu a honra de ser escolhido como padrinho dele. Está aqui, ó. Cadê, Carlão? Aí, ó. Casado. Casadíssimo. Cadê a aliança, Carlão? Está aqui. E agora na mão esquerda. Aliança na mão esquerda. E olha, esse cara, ninguém mais do que esse cara merece toda a felicidade do mundo. Ninguém mais do que ele. E eu estou muito feliz e muito honrado de ser padrinho, de ter sido escolhido para padrinho desse cara que eu amo tanto. Você é mais do que um padrinho. Você é um amigão, um filhão que eu ganhei. O carinho que você me trata, a gente percebe que é do fundo do coração. Felicidade. E olha, tem alguém que está muito feliz aqui, ó. Ó. O casamento no civil aconteceu hoje, em uma casa em Alphaville, com a presença apenas de amigos mais próximos e os padrinhos. Após a cerimônia, os noivos e os amigos seguiram para o almoço, que foi preparado com muito repito. Ricardo! Que lindo! Verdade? Verdade! A história de amor entre Renata Domingues e Carlos Alberto de Nóbrega superou todas as barreiras. Já aceitou o pedido dele de casamento? Conte isso para o TV Fama com exclusividade para o Nelson Luque e Cláudia ficar empolgados. Eu vou deixar um suspense. Apelou o olhar já? Já, claro, claro. Óbvio que já. Claro, lógico. Mas é supa, se não, dei olho gordo. Mas é isso que eu tenho que ter dia 12. Hã? É isso que eu tenho alguma coisa do dia 12. Dia 12 de março. Eu tenho um ouvido. Toma, que ouvido. Que ouvido. Pelo amor de Deus. No dia do seu aniversário. Dia do meu aniversário. Isso aconteceu em junho de 2017. Em outubro, no dia do aniversário de Rodrigo Faro, quem ganhou o presente foi Renata. Então agora vamos ver. Abre, abre. Agora vou conduzir isso aí. Vamos ter certeza que isso é um anel mesmo. E quando Renata abriu... Vamos ver. Olha. Vê se serve. Noivado. Carlos, Rodrigo achou que o presente era dele, Carlos. Bota o meu dedo aqui, ó. Carlos. Olha. Aê. 200 milhões de galerias que valem mais que a casa própria. E realmente foi do jeito que Carlos Alberto de Nóbrega quis, ao lado do seu amor, Renata. Esse amor foi contado por uma amiga de Renata através de um quadro que vai ficar para sempre, na memória dos dois. Coisa mais linda. Ela combinou toda a história. Por isso que ela me ligou e pediu algumas informações da minha história com Carlos Alberto. Olha só, Renata. Ok, ok. TV Filma Bombando agora. 22 horas 17 minutos. Vamos agora para a festa do casamento do Carlos Alberto de Nóbrega, ao vivo. Casando agora, festa agora, com a médica, né, Renata Domingues. E a repórter, né, do TV Fama, a Lisa Gomes, já está lá. Estou te vendo, Elisa. Boa noite. Oi, Nelson. Boa noite, Nelson. Exatamente neste momento, nesse prédio comercial, Carlos Alberto de Nóbrega está casando com Renata Domingues. A sua amada que ele conheceu há dois anos atrás, em 2016, num evento, num show do Roberto Leal, através de uma amiga, a sua assessora Lu Barbosa. Nós flagramos a chegada do noivo, que estava muito chique, muito bonito. Dá uma olhada. Carlos Alberto chegando. Agora o noivo chegando. Está todo bonito. De prato, olha aí. Está atrapalhando. Carlos, você está muito chique, Carlos. Carlos, você está muito chique, Carlos. Todo mundo junto. Sim, todo mundo junto. Mas está ansioso. O casamento é oito e meia. E tal, o casamento é oito e meia. Ele é pontual, viu? Ele é pontual. O casamento é oito e meia, não é isso, Carlos? Carlos, você é pontual. Vamos lá ver aqui, Carlos. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu estou apavorado. Achei que você ia falar que estou apaixonado. Por que você está apavorado? Porque ficou tudo na última hora. Está tudo perfeito. Fique tranquilo. E eu estou preocupado com a distribuição de mesas. Fique tranquilo. Não, está tudo bem. O casamento é o casamento. O Carlos, você está casando. Eu também garanto. É a última vez que eu me caso. Carlos, você está... Por quê? Porque a Renata é para o resto da vida? Porque dá dor de cabeça separado. Não, porque eu já estou também no fim da vida. Para com isso. Você está com oitenta e dois anos. O terceiro casamento. Mas parece que esse casamento é mais... Está sendo mais gostoso. Está sendo mais prazeroso. É. Eu acho que eu estou curtindo muito esse casamento. Muito mesmo. Hoje eu fiquei muito emocionado. Eu me casei às onze horas lá em casa. A gente viu, a Sônia mostrou. Ah, é? Mostrou stories, mostrou um monte de coisa. Ah, não sabia, né? A Fama também mostrou tudo hoje no programa. Vocês são maravilhosos comigo. Sempre foram. Você merece, querido. Eu estou muito feliz pela oportunidade de mostrar... E não é demagogia. Sei. Para as pessoas que velhice não é doença. Você não precisa ser jovem para amar, para casar, para ser feliz. É. Eu estou dando um exemplo, modéstia à parte. Um homem com 82 anos, estou casando, feliz com uma mulher, uma médica de 40... Não é para ser médica, mas com uma mulher de 40 anos de idade, que tem uma cabeça maravilhosa. Companheira, né? Você tiver um encontro muito bacana, né? Foi. Foi num show, né? Foi num show. Dois anos. Dois anos atrás. Foi. E por que o Marcelo não foi num show comigo? Graças a Deus, Marcelo. Impressionante, né? Que filho maravilhoso. Era para eu ir com o Marcelo no show do Roberto Leal. Ele é friorento. Exatamente. Ah, pai, está muito frio, sei o que. Vai, eu vou sozinho. Mas a gente quer saber, vai ter alguma homenagem especial hoje? Não, não. Não era nem para ser assim. Mas está bem discreto do jeito. O que eu queria é fazer no sítio. A ideia é só a família e dois ou três amigos de cada lado. Um deles, Rodrigo Faro e Vera, que já chegaram. Ah, já chegaram? Já chegaram. Inclusive o Rodrigo te ofereceu uma festa de casamento e vocês não aceitaram a festa de casamento. Foi por conta... Por causa do programa, né? Porque eu sou artista, eu até entendi e até gostei da ideia. Porque é o meu mundo. Televisão é o meu mundo. Agora não é o mundo dela. E se ela não gostasse? Sim, foi em respeito dela. Imagina ela ficar brigada comigo no dia do casamento, é o resto da vida. Sim, Carlos. Não foi por causa do programa da Eliana, que é do mesmo horário. Não, não, não. Claro que ficou uma saia justa, não vou te mentir. Sim, sim. Eu até mandei uma carta pra Eliana, explicando a ela que o Rodrigo é meu amigo pessoal. Ele é um cara que a gente sai juntos, nós viajamos juntos, no exterior, no barco dele. É um camarada que, quando eu vou pra Rio de Janeiro, ele aluga um avião pra eu não ir de carro, quer dizer, é uma amizade, não é pelo avião, mas o carinho que ele tem por mim, que ele me pegou como pai, né? Ele me adotou como pai, né? E como eu tenho seis filhos, um filho amado, um filho ameno, não vai pesar em nada, né? Aí você acabou explicando pra Eliana. Expliquei isso pra Eliana, fiz o programa, descei lá. Foi bom pra mim, foi bom pra ele, porque ele foi na praça, foi a maior audiência do SBT no ano. Você vê? Você foi lá também. Fui lá também, foi a maior audiência dele, parece, no ano. Foi. Então, aí ele botou hoje uma foto no Instagram dele. Muito engraçado. É um gozador. Você também é, né? Ah, eu topo qualquer brincadeira. A gente sabe, é um bom humor, é um ingrediente fundamental pra uma relação também. Não, e também pra você não envelhecer, não é? É, imagina. É, é. O bom humor faz parte dessa relação também que hoje está sendo consolidada, ou seja, religiosamente também e civilmente. É, é, porque eu faço ela rir muito, eu brinco muito com ela. Você é ótimo. Porque ela não tá habituada. E eu sou uma pessoa alegre, eu acordo, eu moro sozinho há nove anos. Sim. Eu acordo, eu fico danço, sapateio, canto. Você põe música quando você acorda? Não, eu põe televisão. Mentira, é a noiva? Eu convido. A noiva chegou. Não, não, não. Não é a noiva. A noiva vem com um bonito, aí um carro antigo bonito. Aí ela vem no carro antigo. É, eu vi o quadrinho. Você não viu o vestido, né? Não vi. Ela te viu assim, Carlos? Não. Esse terno aqui não é pra qualquer um, não. Isso é... E você tá magrinho. É. Ótimo. Tá tudo as dicas. Tá, tá bom. Ô, Carlos, ela tá, ela tá transformando você, que você tá gato. Ela é nutróloga, né? Então ela me dá os meus remedinhos lá, as minhas vitaminas. Sabe que o Rodrigo brincou aqui, falando que você tá tomando remedinho e tá dando conta do recado. Eu vou contar uma coisa que ela, ela não vai gostar. Me diz então, vai. Não, não, mas eu vou. Conta, 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 conta. Quando nós saímos pela primeira vez, nosso primeiro encontro como homem e mulher mesmo, nós fomos pro hotel, o hotel, passei uma noite lá, ela levou estetoscópios e coisa de... De pressão. De ponto de socorro, assim. Jura, Carlos. Não, não, isso não. Mas ela levou os negócios lá com medo. Aí ela... Jura, foi. E aí? Mas ele viu antes ou depois que ela tinha levado isso? Porque antes poderia... Não, isso eu fiquei sabendo uns dois meses depois. Ela contou? Ela contou. E qual foi a sua reação? Rir um bocado. E não usou nada, né? Não precisou nada disso. Ah, gente. Claro. E quem é que usou isso depois? Foi ela, né? Igual a Hebe. Você não conhece o Jó. Pô, que é eu? Que é isso? O garoto tá inteiro. O Carlos, você conseguiu reunir toda a família hoje? Vai vir todo mundo. Uma neta só que não vem, que tá morando em Barcelona. Ah, já completou. Já ligou pra mim, já... Mas já completou os 90 convidados, né? Porque é muita gente numa família só. Por causa da noiva. É? É. Ela convidou todo mundo. Nossa, que delícia. É lógico, gente. Pra ela é uma data muito especial. Eu trouxe... Meus convidados mesmo devem ter, se tanto, 10 pessoas. Mentira. É. Todos os outros dela. Ô, Carlos, só 10, mas a sua família também não é tão pequena? Não! Contando amigos. Não, só amigos. Amigos, amigos, amigos. É o Rodrigo, a Sônia. O Silvio foi convidado? Olha, de artista, foi. Não, não é convidado, não. Eu levei o convite pra ele. Eu escrevi. Silvio, eu sei que você não vai, mas eu faço questão que você... Você escreveu assim mesmo? Claro, lógico. Ele poderia te surpreender, viu? Eu tenho intimidade com ele. Nossa, que tem. Seu pai. E aí ele respondeu o quê? Nada. Ele falou no programa. Me gozou a beça. Ele tá com 90 anos, vai casar. Aquelas coisas que ele faz. Aliás, com a própria Renata, ele brincou da libido. É, é. Não foi? Exato, exato. Mas ele também tá ótimo. Eu só trouxe três colegas, assim, de três, quatro. Rodrigo? Rodrigo. César Filho. Ah, o César, querido. O Celso Portioli e a Sônia. Oh, meu Deus. Porque a Sônia tá vindo como minha amiga. É, querida. A gente sabe. Minha amiga. A Sônia é minha amiga. A gente sabe. Mas eu não... Não é nada quanto imprensa. É que eu não quero realmente... Sim. Porque... É o pedido da Renata também, né? Foi, foi. Ela pediu. Ela pediu. Mas ela tá registrando tudo. Posso subir? Vai lá, meus alunos. Vai lá, vai lá, vai lá. Enfim, casado, Carlos. Parabéns. Casado. Por essa alegria de ver. Mais uma vez, também, de TV. Foi maravilhosa. Um abraço pra vocês todos. Não, agora você tem que ir fazer aquele grito que você deu no Instagram. Casei! Casei! Viva os noivos! Obrigado, meu amor. Tchau, muito obrigado, hein? Tchau, muito obrigado. Obrigado. Ok, ok, é só alegria. Ao vivo, o casamento do Carlos Alberto de Nóbrega. Agora, o Lisa Gomes, você que entende desse negócio. A noiva, a médica, vai levar aquele aparelho pra examinar o coração também na lua de mel? Outra coisinha também, outra coisa importante. E o Rodrigo Faro, bancou a festa? Ele está aí? Como é que ficou? Então, toda essa história, assim que ele chegou, começou a conversar com a gente, ele contou esse segredinho, porque a Renata não conta nada, que ela é muito tímida, ela é muito na dela. Só lembrando que essa festa mais reservada foi um pedido da própria Renata. Ela recusou, e ele também, a pedido dela, a festa no programa do Rodrigo Faro, que a festa seria lá na Hora do Faro. E como vocês viram, eu perguntei pra o Carlos Alberto se ele gostaria mesmo de fazer a festa lá. Ele falou que não, em respeito à Eliana, também por uma questão de amizade. Por isso que a festa não foi feita lá na Hora do Faro. E aí, a pedido da noiva, vamos fazer uma festa mais reservada, num prédio comercial. Nós não sabíamos dessa festa. A gente descobriu, porque o TV Fama descobre tudo, né, Nelson? Se a gente puder mostrar esse prédio, gente, é muito difícil entrar aqui. Olha só a altura desse prédio. A festa está acontecendo no 19º andar, num salão de festas. E nós estamos aqui embaixo e conseguimos flagrar a chegada também do padrinho, né? Aliás, dos padrinhos. Rodrigo Faro e Vera Viel, que conversou. E teve uma conversa super bacana com a gente. Revelou coisinhas, inclusive, que a nutróloga, a Renata Domingos, está dando uns remedinhos para Carlos Alberto. Por isso que ele está assim, gato. Os padrinhos chegaram na festa. Meu bem, eu estou, assim, emocionadíssima também, porque o Carlos Alberto é muito gente boa. E você que é tão próximo, considera ele como amigão e paizão, que você postou isso hoje nas redes sociais. É muito legal. O Carlos, ele fala para todo mundo, né? O Rodrigo é um amigo que eu descobri, que me trata com carinho e com amor de um filho, né? Aí, depois que ele começou a falar isso, eu falei, vou adotar o Carlão como pai, então. Porque eu perdi meu pai há tanto tempo e o Carlão é tão querido, né? Então, já está adotado. Aliás, já foi adotado, né, Vera? Exatamente. Há muito tempo, há muitos anos já. E a nossa amizade é, acho que é uma dádiva mesmo, é um presente de Deus ser amigo dele. O presente maior foi a festa que você ofereceu para ele, né? É, mas o Carlão agora, o Carlão quer namorar, né? O Carlão quer ir lá para o sítio, entendeu? Ficar sozinho com a Renata. O Carlão não quer muita social. O negocinho é pouca gente, tranquilidade e tal. Só para 90 pessoas que ele está fazendo. Exatamente. E depois vamos lá para a lua de mel, que é o que interessa. A lua de mel, sabe onde vai ser a lua de mel, né, Vera? A lua de mel. Campos do Jordão. Mas depois ele vai para Orlando, viu? Orlando? Estou sabendo, é, ok, ok, estou sabendo. Carlos Alberto vai para Orlando. O que ele cantou hoje foi que ele vai para Orlando. Vai, vai o Mickey, vai ver o Mickey lá. É a Renata que vai ver o Mickey. Rodrigo, é verdade que ele não aceitou o convite de vocês para casar no teu programa por respeito, Eliana, por serem do mesmo horário? É isso mesmo? Não, não tem nada disso. Na verdade, ele queria fazer uma coisa pequena desde o começo. Eu queria fazer uma mega festa para ele. Tanto que ele foi no meu programa, né? Ele fez o meu programa mesmo e foi um dia histórico. A gente fez um Dança Gatinho, os dois de Anitta. Foi maravilhoso. O que eu queria fazer era uma festa para ele. Porque o Carlos é como se eu estivesse fazendo a festa para um pai, para alguém da minha família. Eu queria fazer uma festa gigantesca. E aí eu falei, bom, estou lá, vou botar o programa lá, vou gravar porque eu vou estar com ele. Ele falou, sem problema nenhum. Mas aí não tinha nada a ver com o programa. Aí ele chegou para mim e falou assim, falei com a Renata, a gente quer fazer um negócio menorzinho, para menos gente, para... E aí a gente fez. E aí fizemos um negocinho menor e mesmo assim ele foi no programa. Então, quer dizer, não tem nada disso. Não, foi questão de audiência. Não, muito pelo contrário. Senão ele também não tinha ido no programa, né? Divirtam-se e aproveitem a festa. Obrigado, obrigado. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Ok, ok, Rodrigo Faro. Está com a esposa dele, a mulher dele, muito simpática. O Rodrigo Faro, a Vera Viel, né? Agora, ok, ok. Tem esse detalhe. O Rodrigo Faro não bancou a festa, tal. O Carlos Alberto explicou direitinho, aquela coisa da Eliana também, tal. Mas tem um outro detalhe curioso. Por que que o filho do Carlos Alberto de Nóbrega, Marcelo de Nóbrega, não foi no casamento lá no cartório de manhã hoje, no civil? Lisa, por quê? Não só ele, mas como o restante da família também não foram convidados para o casório hoje, que aconteceu às 11 horas da manhã, na casa do Carlos Alberto. Há apenas dois casais de padrinhos, um deles, que é o Rodrigo Faro e a Vera Viel, mas a família não foi convidada. Foram convidados todos para a festa, estão todos aqui, vão chegando aos pouquinhos. E Marcelo de Nóbrega respondeu na matéria que vocês vão ver agora. Marcelo, a gente pode chamar de um cupido sem querer também. Afinal de contas, ficou muito explícito na nossa matéria, que foi pelo seu frio, o friorento. Você não foi ao show do Roberto Leal e ali seu papai conheceu o Renata? Pois é, inclusive quem foi convidado ao show do Roberto Leal foi minha esposa e a mim, nós não pudemos ir. E eu falei para ele, pai, você vai sair, tem certeza? Que fria sair agora. Não, eu não vou ficar sozinha em casa, fica bom, então sai. Aí ele saiu, conheceu a doutora Renata e estamos aqui agora. E eu sem diesel para voltar para casa. Você está sem diesel? Eu vim e o diesel deu, mas para voltar não vai dar. Tudo bem, a gente dá carona para você. A gente te leva com o maior prazer. Marcelo, é muito lindo, é um momento muito especial, né? Ele falou que nunca esteve tão feliz na vida dele. É, ele está se sentindo jovem, né? Ela gosta muito dele, dá para perceber, ele gosta muito dela. Ele está com 82 anos, ele tem que curtir a vida dele, porque ele ajudou todos os filhos. Ele ajudou muitos humoristas, muitos comediantes, muita gente que está aí por causa dele. Então ele merece ser feliz. É, sim, é. Tem uma família linda desse, deixa eu mostrar para você. Olha, está linda. Doutora Lita Gomes, cirurgiã dentista. Cirurgiã dentista. Ah, médicos. Agora é uma família de médicos. Sim, de médicos. De médicos. Agora vocês já trocaram figurinhas, você e Renata? Já, várias vezes. O almoço de vez em quando faz bem, né? E hoje pela manhã, a gente quer saber como é que foi hoje pela manhã. Foi muito emocionante. Eu não sei, não foi ninguém, só foi o padrinho, né? O faro. As nove e dez pessoas só. É, o faro, só foram os padrinhos. Só. Por que você não foi? Não, porque não foi chamado. A gente não foi chamado. Agora aqui é a celebração. Que também é muito distrita. Que também é muito legal, é. São pessoas amadas, queridas. O que é normal, natural, não por ele, porque vocês são de TV. Mas a pedido da Renata, né? Sim, sim. Eu me casei com a Alita só no cartório. Olha, não quer vestir de noiva? Aproveita, só fala pra você. Vestir de noiva ela quer. Mentira, eu gosto de azul. Aproveita, agora já cobra pra ele que você quer casar com a noiva. Ele tá devendo, ele tá devendo, tá? Quanto tempo já? Quanto tempo devendo? Ontem fez três anos de casamento, ontem. Marcela, vamos fazer uma festa. Vamos fazer? Ela olha a hora da festa. Vamos fazer? Vamos combinar? Sônia Abrão, olha lá. Sônia Abrão, vamos combinar uma festa, então. A festa. A festa do casamento, fechada. O afeto não vai ser num frio, né? Não vai contar entrevista, não. Não vai contar. Essa vai pro ar. E nesse dia você grava com a gente também. Vai ter entrevista. Gravo, gravo também. Gravo. Obrigada, querido. Obrigada, Marcelo. Obrigada, peço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, ok, casamento do Carlos Alberto de Nóbrega. A gente já mostrou o noivo, já entrevistou o noivo, já mostrou a parentada toda, o filho dele, o Marcelo. Ô, Liza Gomes, e a noiva? Cadê a noiva? Não aparece? Antes da gente falar da noiva, da Renata, que chegou lindíssima, vamos falar da filha que o Carlos Alberto teve com Andréa de Nóbrega. Você sabe, todo mundo sabe que ele foi casado há 20 anos com Andréa de Nóbrega, então eu conversei também com a Maria, que chegou muito rápido, falou com a gente, disse que estava super feliz e que a relação dela com a Renata é muito boa. O pai dela estando feliz, ela também está. Mas vamos voltar a falar da noiva. A noiva chegou num cadilac lindo, chegou toda maravilhosa ao lado da sua mãe, com o vestido todo branco, bordado, tradicionalmente, lógico, lindo de morrer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver agora a chegada da noiva, porque todo mundo chora, eu chorei. Renata, muito linda, parecendo uma princesa, de tão linda que ela está. Olha só, bem como o Carlos Alberto falou, que ela ia chegar num carro antigo, digna de uma princesa, né? Acompanhada da sua mãe. Pelo pouco que a gente dá pra perceber, o vestido dela é um vestido bem tradicional mesmo, todo bordado em pérolas, olha só. E ela parece um pouco ansiosa. De manhã, ela estava super feliz, assim, mas hoje ela está bem mais ansiosa. Olha só. Vestido todo bordado. Que linda! Como você está linda! Vai abrir, gente. Então vamos lá. Olha só, ela está acompanhada da mamãe. Você está muito linda! Re, vem que eu vou te ajudar, meu amor! Linda, obrigada! Muito, estou muito feliz. Está muito tenso? Não, não, não estou tenso. Estou vendo palavras... Tinho, faz uma foto com a gente. Olha que linda que ela está, a mamãe, parece que está bem nervosa também. Re, fala com a gente, rapaz. E a lua de mel, onde vai ser? Fora! Fora, não vai ser mais em Campos de Sul? Não, não! Olha o que vocês viram, gente. Como ela estava linda, super preocupada, ela é bem tímida mesmo, a Renata. Mas deu para a gente pegar um pouco da noiva, que acabou de chegar nesse carro lindo. Mostra esse carro, como está maravilhoso. Acompanhada da mãe dela. Ok, ok! A noiva apareceu, muito bonita. Você viu que vestido de realmente uma noiva, nota 10. E agora, hein? O Neto, o comentarista, ex-craque do Corinthians e da seleção brasileira. Foi da seleção brasileira. Ele barra a Bruna Marquezine no Mundial da Rússia. Mas por que, ô Neto? Abre o jogo agora, o Neto aqui no TV Fama. O Crack Neto, além de fazer sucesso por seus polêmicos comentários... Não pode lacrar, hein? Não pode lacrar, hein? Não pode lacrar, no telefone. Não vamos lacrar, hein? Ai, que delícia! É delícia! Virou hit na internet com diversos vídeos nas redes sociais. Tchá! Papapapapapa! O TV Fama conversou com ele, que falou do sucesso que faz na internet e ainda, o que acha do relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine. Adoro! Virando um hit da internet, né? Você acabou virando. Então, na verdade, eu tenho 12 milhões de seguidores. Uau! Eu não sei quantas pessoas nesse mundo de hoje tem quase 12 milhões de seguidores. E é difícil, né? É muito difícil. Por exemplo, um vídeo que eu mostrei o... Ou não, eu mostrei o bumbum, velho. Ok. Papapapapa! Foram uns 8 milhões de views. É difícil fazer. Aí teve um outro vídeo que eu fiz. Foram 10 milhões de views. Aí os meus filhos ficam bravos, porque eu viro meme na escola pra eles. Né? E eles não têm muito essa... Então, eu comecei na RedeTV. Pouca gente sabe. Eu sou muito grato à RedeTV. Trabalhei dois anos na RedeTV. E aí eu consegui essas coisas todas. Não pode lacrar, hein? Meu Deus. No telefone. Não vamos lacrar, hein? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Só atrapalha, porque é um... Se a Bruna Marquezine chegar, você imagina que ela vai ofuscar todas as outras. Então, não precisa fazer isso. É 20 dias e precisa. Você não aguenta ficar um mês longe de casa? Eu tô um ano longe da minha filha. E outra coisa, se tiver vontade de fazer amor, bate uma... Não é? E pensa nele e bate uma... Obrigado, meu Deus. É legal. Opa! Ok, ok. Por que tapar a boca do Neto? Porque ele falou um negócio engraçado aí. Esse Neto tem cada uma. Você viu? Pra usar a imaginação, Neymar. Na concentração. E a Carla Dias avisa agora que ela tá solteira. Mas não tá sozinha. Tá beijando muito. Na boca. Quem? Carla Dias foi uma das estrelas de um evento de joias em São Paulo. E o TV Fama aproveitou pra falar com a atriz sobre sua boa forma, que tá chamando bastante atenção nas redes sociais. Gente, o que você tá fazendo pra manter esse corpo, Carla? Ai, gente, para, né? Olha, vou te falar que nos últimos dois meses eu tenho enfiado um pouco, assim, do pé na jaca. Tô me permitindo comer mais doce. Eu adoro comer legumes, adoro comer salada. Mas a gente gosta, né? Eu sou uma formiguinha. Eu também gosto de um doce. Mas eu acho que tudo faz parte do equilíbrio, não é verdade? Acho que a gente pode comer de tudo equilibrando, com certeza. Acho que essa é a chave pra felicidade, com certeza. Porque eu não acredito numa dieta. Às vezes a dieta pode funcionar pra você, mas pra mim não. Eu acho que dietas funcionam até também só por um período. Não, mas peraí. Você já... Você não me diga isso. Porque você precisou fazer uma dieta também pra novela, não precisou? Pra poder manter aquele corpão. Na verdade, não foi dieta a dieta. Foi uma reeducação alimentar, né? Aí a gente corta os doces, né? Principalmente quando a gente quer dar uma secadinha. Mas é óbvio que eu vou continuar comendo normalmente. Carla Dias postou uma foto em suas redes sociais usando uma lingerie branca e causou o maior furor. Essa foi uma foto pra uma campanha. Porque eu sou garota propaganda de uma marca de lingerie agora. Então olha isso, gente. Tô me sentindo, porque eu nunca imaginei que eu fosse garota de lingerie. É muito abusada. Apagando, né? Vocês vejam, gente. De chiquitita. É, gente. A garota propaganda de lingerie. Quem diria, Brasil? Pois é, estamos velhas. É que as pessoas esquecem que vocês cresceram. É, gente. Eu tenho 27 anos. Então, assim, o tempo passa pra todo mundo. É natural. Todo mundo passa pela fase da infância, a adolescência. E depois uma... Enfim, outras fases que é melhor a gente nem comentar. Meninos, Carla Dias está... Eu tô solteira. Tá solteira. Não tem a preocupação de, tipo, construir uma família? Porque a idade cronológica, a idade da mulher tá chegando, nos 27, 28, 9, 30. Não tem essa preocupação? Eu acho que não é preocupação. É um desejo. É diferente. Eu acho que tudo depende da maneira que a gente enxerga, né? Se é um desejo da mulher constituir uma família, por que não? É minha vontade, com certeza. Mas hoje em dia não tem mais aquela pressa de uns anos atrás, que era uma outra geração, que as mulheres casavam com 20 anos. Muitas casam ainda, mas eu acho que hoje em dia, por que não? Cada um tem o seu tempo. Eu acredito muito nisso. Então, umas casam com 20, outras vão casar com 20 e poucos. Outras casam com 30 e poucos. Outras nem casam. Então, eu sou também dessa teoria. Eu sou muito... Deixa a vida me levar nesse sentido. Eu não fico com essa neurose, não. Porque eu acho que ainda nem faz bem pra gente. Ai, meu Deus, o relógio... Não, para, né? Eu acho que eu não vivo nessa busca o tempo inteiro. Eu acredito que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. E vai acontecer, porque você é gata linda, maravilhosa, fofa com a gente, fofa com todo mundo. Isso também não significa que a gente não esteja com alguma pessoa, não é, gente? Solteira sim, sozinha nunca. Eu também tenho que dar comida pro meu corpo, né, Brasil? Espera aí, isso senão significa que você também não esteja deixando de beijar na boca. Temos momentos que estamos solteiras, mas não estamos sozinhas. Isso é importante. Beijar na boca é bom. Tem momentos que a gente tá conhecendo outra pessoa. Último dia que você beijou na boca. Deixa pra lá. Beijo. Ok, ok. Agora 22 horas, 44 minutos. Agora Daniela Albuquerque bombando com um programão pra você a partir de agora. Sensacional. Bom programa, Daniela Albuquerque. E o TV Fama volta amanhã, nove e meia da noite. Uma boa noite. Acabou a greve.